Música Cara, minha barba tá crescendo, hehehe Top E aí, Otakus e Tomas, beleza? Aqui, ó, trazendo pra vocês Sonic Dash Vou colocar aqui minha idade, pra quem não sabe, eu tenho 14 anos E esse ano eu vou fazer 15 É, lá em 13 de maio, então, é Beleza Tá, ok, cara Eu jogava muito Sonic Dash E, tá, como gerenciar essas dadas Eu não sei o que que eu cliquei ali, então, tá Beleza, vai aqui, tal Tá, concluo missões para ganhar joias Pra quem não sabe, as joias desbloqueiam Nossos personagens, eu acho Ou é Ou é as ringues vermelhas Eu não tô lembrado agora Que faz tempo que eu não jogo Sonic Dash Mas eu sei que tem Sonic Dash e do Sonic Boom Quem não sabe, Sonic Boom é O Novo desenho, assim, cartão do Sonic Que eu acho que ainda tá dando na Na Cartoon Network Não sei, mas procure aí Sonic Boom É bem legal Tá, vamos jogar Se você jogou não experimentia Por causa que tá dando muito legal Ah, tá Cara, odeio jogo que aparece ali Instalar Play, Play, Play e tal Isso é irritante Demais Muito Mas o que mais me irrita É quando o jogo dá lag Tipo, agora Pelo amor de Deus Peraí que quando dá Peraí que quando Quando eu sair do lag Eu volto Beleza, já saiu do lag Voltamos aqui Voltou da lag Tá Esse para baixo Para rolar E é nóis Bele, Pali contra os inimigos Opa Disparacinho para assaltar Toque para atacar Opa Beleza Coloque rings Para preencher Medidor de Tá Esse aqui é arrancado Opa Ah, por isso o Sonic dash Aí, dá um dash Beleza Muito bem Bele É isso aí Muito bem Cara, o jogo tá lagando demais Pé Ótimo trabalho Animais resgatados Um Quatro Bônus de personagem Opa Isso aqui é novo? Eu não tinha visto isso aqui Enquanto eu jogava Tá Pega aí essas joias Vamos usar para construir um lar Mentira Mentira Cara, que da hora Eu nunca tinha visto isso aqui antes Sério Eu juro para vocês Nunca tinha visto Mano, que legal Tá, vamos continuar Role cinco vezes Colete E cinquenta rings Beleza Ah Droga Não Não Perdi minhas rings Ai Foi Foi Merda Foi Só rola Só rola Só rola Meu Deus Tá Beleza Eu acho que já consegui Bastante ring Então é nóis Beleza Um escudo Cara Isso aqui é muito bom Foi Mil metros Tá Pegamos Pegamos Como é que a palavra É Esqueci o nome da palavra Pelo amor de Deus Tá Tá Aqui Depois aqui Depois aqui Acho que isso aqui Nós ganhamos um bônus Yes É Ganhamos um bônus Beleza Arrancado Não Falta só mais um pouquinho Pra dar a arrancada Foi Foi E é nóis Oh Delícia Hi Hi Beleza 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 Foi Opa Cara Isso aqui Tá muito bom Ai meu Deus do céu Opa Tem que dar uma beleza Cara Parou de lagar Opa Eggman Achamos o simbolozinho do Eggman Por aqui Depois aqui Agora aqui Epa E é nóis E agora E agora Eita Foi Run É nóis Só vai Só vai Aê Opa Eggman Beleza Eggman Badalha contra Eggman Sonic 10 Beleza Cara O gráfico O gráfico desse jogo é muito bom Sério Muito Foi Tu vai atacar por onde Tio Ai 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 Por enquanto Tá easy Vem Eggman É Tu vai vir com essas caixas Então tá É nóis Tão Vem Vem Vou te detonar Tiozinho Vem na mão Vem Vou te pegar agora Só vem Guri Toque para atacar É nóis Foi Falhou o que? Como assim? Você falhou Oxi Como assim eu falhei Ué Como assim eu falhei Ok O Sonic tá Yeah O Sonic tá bugadão Tá de burra Tá tipo Yeah Eu falhei Cara Da próxima vez Eu vou pegar o Eggman Tá louco Meu Me irritei com o Eggman Agora Vou pegar esse Eggman Cara Vou pegar de jeito Ah não Bati Tá Pelo menos Eu Não vamos continuar Correndo não Porque por enquanto Já está de boa Muito bem Animais desgatados Trinta Vezes trinta Construção disponível Opa Opa Ah Golplay Entra no Golplay Não Não Obrigado Mas não Próximo O que que é? Que vai acontecer Agora Cara Por favor Que não seja Anúncio É anúncio Cara Eu vou colocar aqui Anuncia aqui Tá louco Pelo amor de Deus Colocar aqui Pelo amor de Deus Vem Dia 1 Resgatado Yeah Legal Próximo Vamos ver O que que é isso aqui Vem nessa parte aqui Tá Beleza Construir um aqui Deixa eu construir Cara Pera aí Opa Bom Nosso navio Marujos Vamos arpar Por causa que Agora O vídeo vai ficando Por aqui Mas depois Vai ter mais Falou galerinha Vai no servidor discord Agora É uma ordem Sério É uma ordem Para vocês irem no servidor discord Que vai tá na descrição O link Vai agora E não esqueçam De deixar o like Falou Demais o canal Se vocês quiserem divulgar Para um amigo Que goste de Sonic Divulguem Que vai tá ajudando Bastante É nóis Falou Beijo Tchau Tchau